Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Projetar Brasil E olha aqui quem é que tá chegando Tá de luva já, mineiro? Então galera, pra quem não sabe, a gente lançou aí uma promoção, vamos dizer assim, né? Do mineiro ou do PS chegar a 50 mil inscritos no YouTube Trazer o vozão pra quem? Pro Kiki O Kiki fugiu E vem a família toda aí Giro, mas não chegava, cara Tava preocupado, eu tava quase saindo atrás de você Tava chuba, cara, olha o que que vai chegando Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha o gaúcho, cara E aí Kiki? Olha aqui, tá bom, tá bom, tá bom, aqui tá de luva Olha aqui, tá de luva, cara Maravilha aí pra comprar uma luva no poço, eu não entro mais de frio, tchau Kiki, tá aí o Telmoza, Kiki? Vai estar bonito, olha aqui Pensa no Telmoza Os pneus é mais zero ainda da manhã dos pneus Não, não, agora tu me lembrou desse detalhe, né, mineiro? Comprou briga comigo, né? Mas depois ele tira, Kiki, leva de avião É, eu vou mandar pra ele Vamos botar nada, rapaz Isso aí eu vou botar tudo Mas quem é que tá me devendo o pneu? Kiki ou mineiro agora? Eu vou botar em qualquer outro Viu que ele quer aquela baratina, né? Tá louco? Olha aí o monzão, rapaz Vamos botar ali pra baixo ali, olha Galera, eu vou falar uma coisa com vocês De Ibagé pra cá, chuva demais Mas demais, não tinha jeito de andar 70, 80, 70, 80 E muita carreta E aí mineiro, é bom fazer 1500km de monzão ou não? Vou te falar, esse monzão é muito gostoso Olha, se não é o radiador Vai ter vídeo lá no teu canal, mineiro Olha, os DO da viagem estão lá Os DO da viagem estão lá Tinha que ter trocado o radiador Então, rapaz, mas nós fizemos tudo nesse carro Menos radiador? Menos radiador Mas nem lembrou de radiador Ainda bem que não foi selo do motor que foi Mas se botar do produto Você sabe o que foi? Um pouco de sorte também? Ferveu assim, não andou, pouca coisa Já encostou no lugar lá Mas tá bom, 1500km de um radiador Cara, olha aí, ó Olha aí galera, tá lindão o monzão, ó O cara falou pra mim, não, tirou a válvula termostática que vai trabalhar só gelado Faz quanto por litro aí? Olha, eu tenho que fazer as contas Mas a primeira vez que não vai abastecer, você acredita que tem quase 12 Mas eu não acelerei esse carro Sempre abaixo Sempre abaixo O meu carro tava descido ali pra você ficar correndo Agora o Kiki vai emprestar o carro pro mineiro Vamos trocar de cá agora E vamos voltar no logo, volta no logo do Kiki já Agora acabou Vamos lá? Vocês querem ir? Vamos almoçar de uma vez, são duas horas Consegui um restaurante ali que tem almoço ainda Vamos onde agora? Vamos lá no restaurante lá Até a Mosquinha canta pra abrir a porta Fala pessoal Nós já chegamos Já chegamos Você viu o farolzão de milho, você viu? Vi, vi Olha aí, rapaz Muito bom esse carro Kiki vai ficar bem servido aí Ah, Kiki, imagina E aí, beleza Kiki, me conta uma coisa Tu vai fazer serviço de Tinder agora com esse monzo ou não? Ah, isso também tá bom Dá um abraço ao mineiro aí, Kiki, dá um abraço Tem que agradecer Tem que agradecer É o que? Tinder não, né? Vai fazer Tinder? Agora parou, né? Agora fica queda, né? Então vamos embora Vamos, vamos dar jeito de almoçar O pai tá bem doido Olha aí Olha o Kiki tá bem louco aí, ó Olha o Kiki tá bem louco aí, ó Tá frio demais Tá frio demais Então é só o cara do guarda-chuva aí O cara do guarda-chuva? O cara do guarda-chuva aí O cara do guarda-chuva aí É o cara do guarda-chuva aí Não tem que se molhar, né? Não tem que se molhar É o cara do guarda-chuva aí, ó O Recibo vai vir agora pro correio pra ti Porque a mulher... Não, a mulher que assina aqui no Recibo Tem que fazer uma procuração aí Não ia dar tempo Então, ó Documentão galera, ó Olha o documento do Mondo aí, ó Achei que era andar até perder, não é? Não, não Achei que era LRN Achei que era LRN Existe um barulho em branco pra ti, já Achei que era NB Não, pode vir ou botar no nome Pode no nome, né? Esse aí tu vai botar no LX ou não? Vai botar amanhã no LXA Esse aí não Esse aí pode até ficar pro neto, meu Pode ficar até pro neto É seu de coração Quero agradecer muito você Galera inteira aí do Projeto de Car Vanessa e Gino A chave do Mondo aqui Que o Mineiro tinha me prometido São 50 mil Agora logo eu vou pintar o cabelo Ai 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 Vou comer um churrasco Se Deus quiser Aí ele vai ficar com o meu carro ali, ó Pra passear um pouco E eu não tenho palavras Eu que te agradeço vocês aí Mas nós fizemos de bom coração Eu sei isso, eu sei isso E cada vez melhor né? Se Deus quiser Se Deus quiser 500 mil Galera, ó Quero agradecer muito ele Muita galera inteira aí do Projeto de Car E se não é inscrito no meu canal Se inscreve Agora é rumo a 100 mil Agora é rumo a 100 mil Você viu? O Kiki consegue inscrito de boca a boca Você conhece o canal? Eu não conheço Eu não conheço Se inscreve no meu canal Se inscreve no Mineiro Se inscreve no Mineiro também Porque esse monstro aqui Ele vem dele lá de São Paulo para trazer O que eu quero fazer? Eu até hoje estava pensando Não tenho tempo de fazer Mas eu quero botar o Projeto de Car aqui Na minha van E o Mineiro Pra nós fazer um Aí, vamos descer Galera Eu escutei já Eu vi nos vídeos O Egino sempre falando Galera, o canal do Mineiro Auto Peça Às vezes a pessoa Ah, é peça, é peça Não é só peça É loucura também Loucura também Tem o Projeto da Brasília Tem o Projeto do Passat Tem a Kombi do Zé Vai vir mais projetos Então acompanha o nosso canal Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Vale a pena se inscrever no nosso canal Vale a pena se inscrever no nosso canal Galera Vale a pena E quando vocês precisarem Uma peça de um carro lá Vão lá no Mineiro É só ligar pro Mineiro Auto Peça Pode ser qualquer parte do Brasil aí Então e agora aí ó Churrasco Agora é churrasco Pintar o cabelo Pintar o cabelo Ah, que promessa Tem que pintar que cor? Vermelho, galera Tem que pintar Vermelho Ah, ó É a galera que manda, né? É a galera que manda É a galera que manda É isso aí A nossa A nossa palavra Foi dita Trago o Monza aqui Tá aí o Monzão, galera? Tá aí o Monzão E o detalhe, ele é muito antes do que a gente imaginou, né? Muito antes Quanto tempo deu? O total de tudo deu 53 dias 53 dias? 53 dias O total de tudo Que que o Kiki já tá olhando? Não, o Kiki Vai, Kiki O Kiki Não, deixa que eu me trouxe em pé Vai, galera Tá aí, vamos ter que dar uma volta no Monza Tá, agora vamos embora Agora vai embora no Monza Eu e tu aí Vamos juntos agora Vai embora de Monza agora Eu que matei Galera, tá aí a explicação Por que que o Monza tava rebaixado Eu achei que tava com suspensão de rosca até esse Monza aí Mas, cara, que porta-malas bem grande, cara Tinha quatro malas grandes que cabe no porta-malas do Monza Você é carro de carregar engenheiro, cara Esse é carro de carregar, trabalhei em fila Doutor, doutor Vocês vieram pra ficar um mês aí? Cara, não é, bronze de frio ocupa muito lugar, cara Tá bom, tá louco, rapaz E o frio que tá aqui, nossa Que frio, né? Nem tá frio ainda E aí, Felipe Que parte da porta-malas Vamos fechar Deita aí dentro, deita aí, deita aí Vamos ver se tá Deita aí, rapaz Que parte da porta-malas do Monza Olha aqui Oi, você tá gerando a porta Olha ali Vocês dois deu uma manga ali, ó Vita Manginha A porta-malas tá pra levar bastante coisa, né? Vá, ir pra namorada, né? Tá pra namorada i Això do porta-malas Que louco é? Veja que tu gosta do Chevrolet Vai, ó O gamado do Chevrolet O que você vai entregar para o Kiki? Isso aqui é uma caneta, eu quero te escrever assim Aí eu já trouxe, sabe para quê Ti? Para te escrever, rende-se Não, 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 então todo mundo vai ver isso aí Leva a caneta de volta Onde que baixa? Aqui Baixa aqui O cinto? O cinto? Vou botar o cinto Primeira volta que vai dar agora Onde é? Onde é que ela quer? Aqui abriu Valeu, menina É para cima? Não, é você mesmo Agora faz a primeira aí, vai, vai, vai O Kiki desaprendeu a dirigir O homem desaprendeu, é a emoção É a emoção Que Kiki desaprendeu a dirigir Vai passar por cima do ônibus É a emoção É a emoção É a emoção Não dá para o trânsito aí É a emoção É a emoção Já está, já está, já está Não, já está É aqui, olha Aí Então galera, está aí, olha Monzão aqui Promessa cumprida Mineiro veio lá de Mojiguassu Fez 1.600 km para trazer o Monzão aí para o Kiki Ah, está aqui o meu Monza Pessoal, se vocês quiserem assistir aí a saga desse Monza Vindo lá de Mojiguassu, São Paulo Até aqui Bagé Rio Grande do Sul Entre lá no canal do Mineiro Autopeças Está na mão E está testado esse Monza aqui Fez 1.650 km É, Monzão Então galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Ó, o Kiki está faceiro Ainda mais de um Chevrolet, né? Ah, Chevrolet Chevrolet Eu gosto de Chevrolet Bom galera, então muito obrigado aí É, esse vídeo aí É, o agradecimento é dedicado especialmente ao Mineiro Autopeças É, o Autopeças Me presenteou esse relíquio aqui, ó E continue se inscrevendo no canal dele Vale a pena, o conteúdo é bacana Então galera, muito obrigado, até o próximo vídeo É conosco!